O que nós criantes é o flexo da TV. Veste a merda! Eu vou entrar sem este gajo. Câmera! O plano deste gajo tem que ser daqui para cima. Não, vou gravar vídeos no verão em casacato. Vai aparecer com o vídeo e vai ser no inverno. Nem treça, caralho! Não tem os braços de ouro. Ele tem os braços de ouro de catalogo. Depara nisto. Depara nisto. Eu não posso usar óculos. Mas eu lhe uso a casacos. Estás a casacos? Vai-te para o cacete, caralho. Vai-te para o caralho. Tu estás usando... Este gajo usa casacos e eu não posso usar óculos? Afinal, aqui quem é que é mais? Eu acho que tu tiras o casacos e tu tiras os óculos. Está tirado o casacos! Está tirado o casacos! Foda-se para ti! Tem os picos nos braços! Tenho o patrocínio a mostrar! Estou aqui a tu a soar e a ficar vindo com o casacos! Tenho o patrocínio a mostrar! Tenho o patrocínio a mostrar! Estás a ver? Olha, foque áudio ao carnaval dos Vedres! É só o que eu tenho a dizer! Mas já tens o patrocínio na cabeça! Ele tira os óculos e tu tiras o casacos! É bonitinho! É bonitinho! É bonitinho! É bonitinho! Olha lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá em cima! 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 Ah, ah! O boné! Não é? O que é? Oh, em meu largo... Uh! Parece o Obama! Oh, Obama, treta... ...doma fed... Oh, Clep! Na se talvi nada! Ha, 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 ha! Deve-te para ver o mais alto! Ha, ha, ha! Oh, Clep! Alá e sou! Não... Não dá a apanhar nada! Parece por a casa da boa... Tira a vez! Ah, não! Tira os óculos! Tira os óculos! Tira os óculos! Tira! Tira! Estás tirando que eu não sou influenciável, caralho. As pessoas disseram de patinar e tu tiraste. Mas não me fazes figura. Se as pessoas dissessem que essa shirt ficava mal, ias por o Polo. Aposto-lhe que tu quisesses. Digam lá que a shirt ficava mal. Polo, não quero ter até o olho das datas. Ah, portanto há docos. Mas tira lá os óculos. Não tira os óculos. Cabe mais, deixa-te dar almoço. Claro, se eu é que gargues uns óculos. Se eu é gargues uns óculos assim, porquê agora não posso usar? Tu também usas óculos, porquê que não usas os óculos? Porque os meus são para ler. É, para ler é. Viver vestido ao tarde de trabalho com as calças no topo. Tem que usar o cinto. Já parece o teatrinho, não? Som, som, som. Som, som. Dá-lhe um somzinho aí. Eu disse eu para trazer um horicóptero. Claro que era um gajo que fazia aquela dica do... E um... Eu vou ... experimentar... Obrigado.